Uma ação voluntária realizada entre policiais militares de Cianorte resultou na arrecadação de mais de 300 litros de leite que foram repassados para a escola João Paulo I mantida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Toda a doação será utilizada na alimentação de dezenas de crianças atendidas no local Nós temos um lado social, que os policiais visam esse lado social de participação junto com a comunidade, a fim de se entrosar no trabalho da comunidade e fazer parte dela Essa é a nossa necessidade, é o nosso afinco e a nossa determinação E a gente conclama também as pessoas que não colaboram ou colaboram, que venham a participar também da colaboração dessas entidades que prestam um serviço assistencial necessário e necessário a essas pessoas que tanto necessitam de auxílio e reabilitação de pessoas que necessitam desse amor, desse carinho, desse acolhimento que é essa instituição que vem fazendo aqui em Cianorte Toda ajuda é bem-vindo, a escola depende da ajuda da comunidade e a comunidade de Cianorte tem se mostrado bastante parceira da APAI de Cianorte Então nós só temos a agradecer Aquela pessoa ainda que não ajuda, que quiser estar colaborando quiser conhecer as instalações da APAI nós estamos aqui de porta aberta para recebê-las Hoje ao todo a gente atende 207 alunos entre escola e centro de reabilitação A APAI de Cianorte, além de manter a escola João Paulo I ela mantém também o centro de reabilitação João Paulo I que é na parte da saúde, na área específica da saúde Então a gente atende algumas crianças que não são alunas da escola mas são alunas do município de Cianorte só atendido na parte clínica Então a gente atende as instalações que não são alunas do município de Cianorte